Ah, gente, agora eu quero que você preste muita atenção nessa reportagem. Olha só, né? Olha só a criatividade. As máscaras viraram um item obrigatório para impedir o crescimento de casos desses vírus aí. Mas essas máscaras impedem que surdos que fazem leitura labial se comuniquem com pessoas ouvintes. Só que esse problema ficou no passado. O mundo tem jeito. A Emily é a responsável por um Instagram que trabalha a inserção de pessoas surdas na sociedade, em um mundo quase que inteiramente pensado apenas para ouvintes. Tinhas. Sinal. Eu sou estudante do último ano de Letras, aqui da Unesp, em São José do Rio Preto. Sou professora de Libras e também sou a idealizadora e a criadora da página Mãos que Rompem o Silêncio, lá no Instagram. A minha página, ela surgiu, ela tem como propósito ensinar ouvintes a aprenderem Libras, né? A conseguirem se comunicar com os surdos do nosso país, né? Através da língua brasileira de sinais. Durante a quarentena, o mundo para quem é surdo ficou ainda mais difícil de ser compreendido. Desde que viraram um item obrigatório de segurança, as máscaras se transformaram também em um problema para a comunidade surda. Isso porque o tecido precisa esconder a boca, o que impede a leitura labial, que é uma das formas de comunicação mais importantes entre surdos e ouvintes. Conheci a Elisabeth, que é uma amiga minha que mora lá no Pernambuco, e ela é surda. E lá ela me relatou muitas dificuldades que os surdos têm, assim, na vida, no geral, né? Assim, fora de casa, nos ambientes públicos, como é difícil a comunicação. E, infelizmente, nessa época tão difícil de pandemia, estava pior. Porque a utilização das máscaras, né? Das máscaras, é obrigatório. E é uma das principais medidas, né? Um dos principais acessórios que inibem a propagação do vírus, né? Da Covid-19. E ela me falou aquilo e me despertou uma coisa, assim, tão angustiante, né? De como a prevenção estava acabando com a comunicação de outras pessoas. Porque ela faz muita leitura labial. Mas a Emily se juntou com um amigo, que é estilista, para resolver esse problema. E aí ele criou essa máscara aqui. Muito, muito, muito legal, sabe? Bacana. Ela é de tecido. E aqui no meio, ele tem um tecido de um plástico, né? Que faz com que seja transparente. Seja transparente essa parte aqui. Tem um visor, né? Ele leva um visor. E aí a máscara, ela é muito eficaz. Tanto para a saúde, porque ela tampa a parte do nariz, a parte da boca. Mas ela não oculta a parte da boca, né? Consegue se comunicar normalmente, né? Consegue fazer as suas coisas e faz com que as pessoas também possam ver. Que ela tem acetato, ela é transparente. E aí ela ajuda na leitura labial. Aí é só colocar no rosto, para ela já limpa. Assim. Aí ela, ó, ela é transparente. Ela tem quase o mesmo formato das máscaras normais, né? E ajuda na leitura labial. Depois que a gente lançou tudo isso, mostrou para algumas pessoas, principalmente para as pessoas surdas, elas amaram, já testaram, muitas já testaram, e ficaram bem felizes depois desse feito. Que a ideia, assim, ela seja propagada por aí, que mais pessoas possam fazer, possam utilizar, e possam ter um pouquinho mais de empatia, né? Já que a gente vive em uma sociedade atualmente que é desenhada apenas para ouvintes, né? Até mesmo no campo de saúde, na questão obrigatória que as pessoas devem ter para se cuidar. A Emelie é uma simpatia, né, gente? É uma simpatia. Mas olha que ideia genial, genial. Por isso que o mundo tem jeito. Se as máscaras viraram um item de saúde indispensável, elas causaram esse problema para a comunidade surda. Mas rapidamente já surgiram pessoas que trabalharam para resolver essa situação. Olha, eu fiquei muito feliz de assistir essa reportagem, viu, Emelie? Muito boa. Coisa boa, gente.